Marcos Pazza ao vivo Na coisa boa! Fica amor, por favor, não diz amor Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor! Fica junto comigo! Essa moda é boa demais! Fica amor, por favor, não diz amor Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Não vai embora não! Marcos Pazza, ao vivo! Tá bom demais! Meu coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela No abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela E é hoje que eu vou voar Meu coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez As loucuras que a gente fez Oh, saudade dela Quem tem coragem olha pra namorada e canta Tô com saudade da minha ex Bom demais Bom demais Marque de casa Alvo e voa Beijo a outra boca Beijo a outra boca eu sei Chora porque eu já chorei E jura que me ama Mas dorme em outra cama Tá, com saudade da minha ex 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 Outro olhar no meu olhar Deitar na mesma cama, une com quem não ama Nesse dilema vamos vivendo assim, louco por você e você por mim Dois apaixonados, esse amor bandido Beija outra boca e deseja meu beijo Faço amor com outra, só você eu vejo Pecado de amor não há, deixe tudo como está Nosso segredo Beija outra boca eu sei Chora porque eu já chorei E jura que me ama, mas dorme em outra cama Tá difícil disfarçar Outro olhar no meu olhar Deitar na mesma cama E com quem não ama Nesse dilema vamos vivendo assim, louco por você e você por mim Dois apaixonados, esse amor bandido Beija outra boca e deseja meu beijo Faço amor com outra, só você eu vejo Pecado de amor não há, deixe tudo como está Nosso segredo Nesse dilema vamos vivendo assim, louco por você e você por mim Dois apaixonados, esse amor bandido Beija outra boca e deseja meu beijo Beija outra boca e deseja meu beijo Faço amor com outra, só você eu vejo Pecado de amor não há, deixe tudo como está Nosso segredo Marcos passa ao vivo Nosso amor tá bagunçado É só vai pra você que tá desse jeito Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na madrugada Procurar um novo amor Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Tá bagunçado e sem gerença Vou viver a minha vida E esquecer o que passou E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Tá bagunçado e sem gerença Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou rodar de bar em bar Eu vou sair na madrugada Procurar um novo amor Procurar um novo amor E esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Tá bagunçado e a culpa É minha e sua Mas que passa ao vivo Vamos que vamos Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi essa flor em outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor com mim Se ela voltasse e dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse a dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada mais Mas me consola Tenho a esperança de um dia te encontrar Oh linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você O chagatá gaiteu Marcos Pazza ao vivo Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Vivo no mundo à procura de uma flor Sou conhecido por jardim Sou conhecido por jardineiro do amor Vivo no mundo à procura de uma flor Sou conhecido por jardineiro do amor Você é a flor mais linda do jardim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim Você é a flor mais linda do jardim E eu pretendo de ser o seu beija-flor Você é bela e tem o perfume da flor E eu pretendo de ser o seu beija-flor Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é flor, tem beleza e tem perfume Sou jardineiro e de ti tenho ciúme Você é flor, tem beleza e tem perfume Sou jardineiro e de ti tenho ciúme Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é flor da primavera colorida É a mulher, é a paixão da minha vida Você é a flor da primavera colorida É a mulher, é a paixão da minha vida Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Você é a flor mais linda do jardim O seu amor eu quero só para mim Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Só sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Chegando em casa Chego bem pertinho dela Chamo ela de vezinho Que ela vem me abraçar E quando chega lá em casa Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega aqui em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Fui no forró, uma bagunça danada, e todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto, saiu rasgando o forró do miudim E de repente se ouviu um cochichado, no agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Então vem com o velho, tu quer o velho, tu sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Então vem com o velho, tu quer o velho, tu sabe que aqui tem Fui no forró, uma bagunça danada, e todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto, saiu rasgando o forró do miudim E de repente se ouviu um cochichado, no agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Então vem com o velho, tu quer o velho, tu sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Então vem com o velho, tu quer o velho, tu sabe que aqui tem Que tal? Olá! Du-du-du-du-du-du-du-du-du